Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal, se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já curte, comenta, compartilha Ative o sininho para receber todas as notificações Hoje eu estou aqui com Save Your Tears ao vivo Finalmente, eu estou me segurando para ver essa performance, ó Muito tempo, Andressa vira e mexe e escuta, eu já peguei alguns spoilers, né, dona Whistle, Ariana Grande Mas estou muito ansioso para ver a performance num todo, é uma música que eu amo, adoro Save Your Tears The Weeknd, esse álbum dele é perfeito, né, então esse feat melhor ainda porque é uma das melhores vozes do mundo Então vamos ouvir aqui, então, pela First Time, versão Completations, que esse é o vivo que aconteceu no iHeartRadio Music Awards Vou de fone porque se der direitos autorais, eu consigo editar Canta muito The Weeknd Canta muito The Weeknd Eles sabiam que a Ariana ia entrar Olha a voz, eu não sabia Gente, que mulher linda, olha, eu estou me arrepiando tudo aqui Eu não tinha escutado essa parte dela cantando o grave Ai, a voz dela é maravilhosa em todos os registros, todos os lugares possíveis da voz dela, é incrível Tá linda, maravilhosa, muito linda Adorei que, tipo, parecia que as pessoas não sabiam que ela entraria, né Mas enfim, estou desidratado, já não estou nem conseguindo falar assim Bora Ele é baixinho também Não, ainda não, esqueço Não, ainda não, esqueço Eu já tinha escutado pelo celular do Andressa que ela estava dando pra lá e pra cá e tocava essa parte Mas eu preciso voltar e escutar aqui com perfeição Gente, isso é ao vivão, né Ai, que lindo Fica alto demais Nem consigo, não consigo, não tenho A cara dele sou eu mesmo Ah, que massa Que perfeitos Adorei, adorei Mr. Rihanna Grande e Mr. The Weeknd Gente, maravilhosa essa combinação A gente já teve isso antes, deu muito certo E muito bom 30 milhões de visualizações pra um ao vivo Muito massa Tipo, pô, eles são muito bons juntos, gente É isso, eu espero que vocês tenham curtido Gostado, amado muito esse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar Ative o sininho aí Então nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau Tchau